Boa noite, boa noite, aqui quem fala é o amigo Tubarão 2018, meu placar para o jogo do Londrina hoje é, placar para o meu jogo Londrina hoje é, é, vai ser um milagre, Londrina vai se classificar hoje o jogo, a noite 7 e o Londrina joga contra o Bahia, aqui na Arena Café, no estádio do Café, aqui em Londrina, ele perdeu o primeiro jogo lá na Bahia de 4 a 0 e nós vai classificar hoje, nós vai para cima e nós vai reverter esse placar, nós vai ganhar de 5 a 0 hoje no estádio do Café, curte aí, amigo Luizinho, amigo Adriano, vai se inscrevendo aí, deixa o seu like, fortalece, aí Adriano, meu palpite, o seu palpite, você falou que vai ser 4 a 0 e ainda vai para os pênaltis, meu é 5 a 0, vai classificar hoje, milagre nesse jogo aí, é nós, o barão na cabeça, é nós na vida, galera, foi!